A gente vai dar início aqui pessoal, a feira do porco de Campina Grande, Paraíba A data do dia 23 de fevereiro de 2023 Feira bem limitada hoje, foi ontem, teve ontem e hoje, quarta e quinta Quando muda assim fica uma feira meio devagar Vamos ver o que tem para a gente filmar aqui, vamos fazer aqui porco, galinha O que tiver, a gente filma aqui, mostra para vocês Ontem eu não pude vir, ia vir à tarde, mas choveu muito Mas estamos por aqui né, já se inscreve você que não é inscrito, deixa o like, ativa o sininho E vem fazer parte aqui do canal né Falou meu nome aqui da granja de suíno Azevem, lá na granja de suíno Azevem Você encontra suíno disponível todo o tempo, pronto para abate pessoal Já o suíno já pronto já, a gente também lá trabalha com suíno já abatido também Então você que tem seu mercadinho, seu açougue, seu abatedouro Você que quer aí comprar para revender, local ideal, é lá na granja de suíno Azevem Suíno disponível todo o tempo pessoal, tanto ele abatido como ele vivo já pronto Para o abate Falando também em nome da Prisma Possa né, que é uma empresa de perfuração de poço Residuo no Campina Grande, atendendo três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Ela perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão Então pensou em furar um poço aí na sua propriedade, chacra, fazenda? É com a Prisma Possa hein A gente vai lá, vamos chegando aqui na feira do Corpo Campina Grande Vamos lá, però com a Vagona é para a Patriz Prisma Pismo Primeira de luxo Orbeca aí Eu vou lá e para vender a quanta aí A duas mil reais A duas contas Vamos lá e para a Patriz A data é de qualidade aí Por pouquinho aí no meio também Ah não, só o F goi Cinco fêmeas. Cinco fêmeas aí, ó. A matriz aí é assim. Que luxo, hein, maluco? Aí deixa aquele telefone, né? É o mesmo telefone. Diga aí. 81. 81. Pernambuco. Da hora, Marcônio. Primeiro mesmo. Tem que ligar aí. Depende da quanta a gente vai entrega. Vai entrega também, dependendo, né? Vamos com a matriz aí, ó. Qualidade. Primeira. Valeu, Marcônio. Vamos junto, amigo. O Gil tá por aí também hoje, Gil. O Gil tá com o sonho primeiro também. A feira é limitada, né, pessoal? Devido a essa troca aí que houve. Aí. O Gil tá com o lote aí. Vamos também hoje aí, ó. Ó, Gil. Primeirinha, minha joia. Aí. Qualidade tem ainda, Gil? É. Vai entrar uns quilos, Gil. Tem 80. 80 quilos. Vai entender a conta? 1.150. 1.150 aí, ó. O rapaz já tá escolhendo aí, né, Gil? Tá. Mais ou menos, mas tá... Olha, quando troca é assim, né, Gil? Quando troca dá esse descontrole, né? Chegou o robô? Chegou. Nossa, deu. Boa mesmo. Então tá aí, pessoal. 1.150 aí, ó. 2.150 aí, ó. Primeira. Nada de luxo, ó. Falou, Gil. Obrigado. Deixa o número aqui, ó. Deixa o contato aí, ó. Já tá separado, né? Vou botar aqui. 4. Suíno primeiro aqui, separado já. E hoje tá assim, pessoal. Feira bem limitada, né? Carlinho veio hoje. Ô, minha joia. Belezinha, minha joia? Beleza. Deu pra vir hoje? Deu. Aí. 4.1 aí. E aí, moral? Como é que tá? Belezinha? Belezinha, né? E é pra eu vender a conta, Carlinho? A partir de mil. A partir de mil contas aí, ó. Ó, se prender o Carlinho. Que a gente vai filmando aqui, pessoal. O que tem por aqui, né? Como eu falei, hoje bem limitada a feira. Uma parte do pessoal veio ontem, outra parte veio hoje. Ontem eu não pude vir. De manhã eu não pude. E a tarde que eu ia vir, chuva o dia todo, pessoal. Era impossível filmar tudo ontem à tarde. Não tinha como filmar, não. Muita chuva mesmo. Beleza? Usou uma foto aí lá de Gado Brava. Boa vida, Gado Brava. Vem aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É bravo aqui, ó. É, meu partido aqui, ó. Gado Brava também? É. Gado Brava, aí. Vou botar um lote primeiro hoje, hein? Tá, beleza aí. Aí, ó. Coisa boa. A quinto cinquenta aí, a quinto cinquenta aí, ó. A partir de quinto cinquenta. É. Tem um chorinho ainda, viu? Chora ainda. Chora. Caraca mesmo. Aqui, lote primeiro aí, ó. Coa de bola. Feira limitada hoje, né? É. Mas é assim mesmo. É assim mesmo, né? Vê se quando troca aí, dá esse descontrole, mas... É, mas é assim mesmo. Vamos levando, né? É. Coa de bola aí, pessoal. Olha a qualidade aí, ó. Primeira, primeira de luxo. Valeu, meu amigo. Um abraço, hein? Valeu. E aí, patrão. Vamos junto, ó. Mais uns porquinhos por aqui, pessoal. Copinho aqui. Descanto. E aí, patrão. Tá por aí hoje? Tá com dor, hein? Tá com esse dor aí, hein? É. Aí, ó. Pode render a conta aqui hoje? É, não. É três? É três. É. Pode render a conta? Aí, ó. Cento, cento reais a pedida aí hoje. Alô, que bom aí, ó. Cento, cento reais a pedida aí, ó. Mais uns porquinhos por aqui, tá vendo? Patrão, bom dia, meu amigo. Olha, sonho de bom aí. Loto de bom aqui, tá vendo? Cadê, meu amigo? Pode render a conta? A minha novinha aí. Vai botar, rapaz, né? A trezentos menor, né? É. Menorzinha. Menorzinha, esses dois aqui já foi vendido. Ela foi vendida, né? Trezentos reais aqui, né? Agora é bom, hein? É bom? Olha que verdade. Queimada, né? Do Maracajá. Ah, do Maracajá. É. Primeira. Valeu, meu amigo. Valeu. Obrigado, né? Valeu. Valeu. Valeu de bola aí. Olha, nós aqui com você. Tô usando mais por aqui hoje ainda, pessoal. Uns bodozinha. Olha. Filmar aqui o que é que tem por aí. Meu patrão. Oi, meu filho. É um bodo ou como é que é aí? É um bodinho capado. Capado aí. Gordinho todo. Primeira. Pra render quanto? Quinhentos contos. Quinhentos contos. Aí. Bodinho capado aí. Show de bola, vem. Gordinho aí, ó. Primeira. Valeu, meu patrão. Obrigado. Três capadão. Rapaz, né? Aí, ó. Que coisa bonita. Três bodo capado aí primeiro, né? Pra render a conta? Pra vender a conta aí? A seiscentos. Pra vender por seiscentos cada um aí, pessoal. Três bodo capado. Agora é a primeira, ó. Dá pra subir em cima. Aí, ó. A mesa é boa. Valeu, Guadão. Obrigado, ó. Alô, guerreão. Vamos junto. Dois aqui, ó. Meu patrão, bom dia. Pode vender por quantos aparelhinhos? Seiscentos. Seiscentos. Aí, ó. Seiscentos a pedida aqui. Os carneirinhos. Hoje é bem limitado na chuva, pessoal. Tá chovendo aqui, ó. Tô de guarda-chuva. Aí. Pouco animais demais hoje aqui, ó. Parvija que é lotado aqui, né? Aí, hoje tem pouco aqui, ó. Olha. Quanto é que tu paga? Lotozinho aqui, hein? Quanto é que tu paga aqui, filho? Aí, tem um cento. E esse carneirão? Esse carneirão é quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta. É isso. Aí. Quinhentos e tem dois aqui. Dois bode. Dois cabrito. A quanta desse cabrito? Esse cabrito é seiscentos. Seiscentos. Trêscentos reais cada vez. Aí, a seiscentos e a trêscentos. Cadê o Chitó? Chitó foi caro. Hoje veio não. Foi não. Deixou pra próxima. Veio ontem. Ah, ele veio ontem. Veio ontem hoje. Na hora. Aí, hoje é devagar demais. Chovendo. Verdade. Feira trocada. É assim mesmo. É isso, verdade. Valeu, Badão. Obrigado, hein? Na hora. Aí, pessoal. Como é que tá aqui hoje, ó. Tá vendo? Ó, tem um dopzão aqui, ó. Tem um dopzão bonito aqui, ó. Tem outro carneirão ali do lado. Aí, ó. Usando mais por aqui, ó. Pode vender a quanta aí, as cinco? A trezento. A trezento aí, ó. A trezento aí, ó. Vender a trezento, conta aí. Cinco carneiras boas graúdas aí. A trezento conta aí a pedida, né? A trezento conta. E é isso, pessoal. Hoje a feira é isso aqui, ó. Limitada. Bem pouco animais. Vamos que o João tá por ali. Ô, João. Oi, meu amor. Como é que tu tá? A gente ficou melhor agora. Melhor agora? É. Agora tu tem coisa boa hoje. É, mãe, aí, ó. Aí, ó. Deixa eu dar a linchê aí. Ô, João. Duas paridas? Duas paridas não. Só é uma parida. Só é uma. E a solteira. A outra é com dois. É, uma com dois e uma solteira. Pra vender quanta parida com dois? A de dois, setecentos e cinquenta. E a solteira? Aqui, quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta. Coisa linda. Quem tem é João do Mojeiro. João do Mojeiro. Esse é testado, hein? É, tá melhor hoje que o irmão Ferrinho não veio, né? Mandar alô pro meu irmão Ferrinho. Ah, o irmão Ferrinho. Mandar alô pro meu irmão Ferrinho, que é lá da Taboca. Hoje ele não veio. Entendeu? Nem brincou o carnaval. Brinquei o carnaval a semana toda. Tu pular, João? Foi, não. Pular esse carnaval? Pulei lá na Taboca. Foi mesmo? Foi lá pra barra de acampar. Aí. Mas qual foi tua fantasia? Rapaz, não foi fantasia não. Fui só dançar. Fui só dançar. Aí tá certo. Aí, não, não vai ficar muito não, falando da... Aí manda alô pro meu irmão Adinaldo, que ele não veio hoje, né? O irmão Adinaldo. Carpa boa também, gente testado, hein? Na hora. Meu irmão Adinaldo, irmão Ferrinho. Mandar alô pra vocês aí. E daqui a pouco a gente vai comer um camarãozinho lá em casa, né? Olha. Aí, ó. Vê o camarão na casa de Jomata. Vai mesmo? Camarão e buchão de bode. Aí tá certo. É um homem de verdade aí. Aí, manda alô pro meu amigo Rivaldo aí, bombeiro. Um alô pro Iago. Neto. Iago. E João Pessoa. E João Pessoa. Entendeu? Eu acho, fala assim, eu acho. É, o maior de cabalho que estão me assistindo aí. Daniel. Lá de Nacaparana. É, Sandro de Aledon. Poço Cumprido. Deus abençoe todos aí. Viu? Meus amigos que estão me assistindo aí, que Deus abençoe todos, viu? É isso aí, João. E fica com Deus. Bom dia. Tchau. Valeu, valeu, galera. Valeu, valeu. Um abraço, valeu. Eita, vamos testar daí, ó. Vamos testar. Temos umas galinhas hoje com o Solorim. Bom dia, Solorim. Hoje é limitado, né, Solorim? Bem limitado, é. Deixa eu ver se esses minózinhos tá quanto? A quinze. A quinze. Aí tem esse maiorzinho. A vinte. Vinte. Aí a perua. Sessenta. Sessenta reais aqui, ó. Pequeno tem perua. Do jeito que o cliente quiser, né, Solorim? Todos os feriados que... É, aí dá essa misturada, né? Tô mandando pra... Como é que tá lá, Taperuá? Tá bom. Choveu? Tá chocando. Tá em geral. Graças a Deus, né? Esfriou, molhou a terra. Só agradecer, né, Solorim? É verdade. Então tá aí, pessoal. Vira aí, ó. Obrigado, Solorim. Tudo bom, ó? Vamos aqui, pessoal. Do lado aqui tem o pessoal com as galinhas ali também. A gente filma o que tem hoje, né? O que tem a gente filma aí, ó. Tem galinha com a toja aí. E aí, meu patrão? Quarenta, cinquenta. Quarenta, cinquenta. Depende. Aí, ó. Boa mesmo? Boa. Aí, ó. É... Tá poeira, né? Tá poeira. Tá poeira aí, ó. Camerinha. Valeu, meu patrão. E aí, meu patrão? Como é que tá? Tem pato hoje? Tem pato, tem galinha. Quanto pato? Quanto é? Quinze conto. Quinze conto aí, ó. E as galinhas? As galinhas peçam a quarenta. A quarenta aí. Não tem galinha nem veio, né? Hoje tá meio... Hoje tá frio. Quer dar em vinte e cinco, mais? Aí, ó. Tem medo aí, ó. Deixa eu passar de frangueira aí, patrão. E aí, guerreão, beleza? Beleza. 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 E aí? Vou dar um borde lá pros rapazes, ó. Vou dar pedicinho, doidinho. Contré, é... Mutu e Charruim. Na hora. E aí, tô com o carro. Valeu, abraço. Valeu. Na hora. Isso aí, pessoal. Hoje a feira da galinha é assim, ó. Tudo pouco, né? As galinhas mais por ali. O seu batido tá na promoção hoje? Vinte reais na promoção. Vinte reais hoje é o quilo queijo de palha aqui, ó. Hoje é vinte reais. Eu acho que é na praça, o melhor da região. Aqui, ó. Diretamente, diretamente de gado bravo. É, quem quiser venha cedo, que eu vou sair, vou... Vou pra casa cedo. Vou pra casa cedo aqui, ó. Hoje não tem feio, hein? Seu batista do queijo aqui. E o manteiga, seu batista? O de manteiga é vinte e oito, mas tem... Vinte e oito. Já tá acabando. Já tá acabando, tem pouco aí. A promoção já tá acabando. Promoção também. Primeira. Olha, seu batista. Valeu, meu irmão. Tudo bom, bom dia, meu amigo. Tchau.